Uma cidade em guerra contra a chikungunha. A cidade de Alvilândia tem pouco mais de 3 mil habitantes. Mesmo assim, soma 31 casos da doença. Desse número, somente um é importado, ou seja, a transmissão está ocorrendo dentro da cidade. Nós estamos tomando as ações cabíveis que estão sendo norteadas pela GVE, do Estado, e pela Coordenadoria de Controle de Doenças, também do Estado. No momento, estamos realizando a nebulização ambiental veicular. Já realizamos também o controle de criadouros em toda a cidade. E estamos refazendo a varredura de criadouros para controle de mosquito adulto. Já estamos também fazendo a redução de pendências de controle de criadouros, que foram aquelas casas que, no momento em que foi feita a varredura, elas estavam fechadas. Então, agora está sendo possível contactar com os responsáveis, e elas estão sendo abertas, e então estão sendo feitas essas pendências, né, para que a gente consiga um resultado, um êxito maior. Dos 31 casos, 24 pacientes estavam com dengue e chikungunha ao mesmo tempo. Aliás, elas são transmitidas pelo mesmo vetor e apresentam quase que os mesmos sintomas. A gente está tratando por suspeita clínica, no caso, o diagnóstico vai sair só apenas após a sorologia, que a gente faz pelos anticorpos, a partir do sétimo dia de sintomas. Mas tem algumas diferenças que a gente pode presumir se vai ser um diagnóstico ou outro, quando não é um paciente que tem as duas herboviroses, que acaba sendo o caso às vezes. A dengue, ela acaba dando muito mais fraqueza, muito mais fatiga muscular, além da conjuntivite também. E a chikungunha, ela dá muito mais dores articulares, que pode acabar tendo no período crônico até 3 meses após o quadro agudo, e muito mais exantema, que são aquelas manchas vermelhas distribuídas pelo corpo, bem típicas dessas herboviroses mesmo. E nós tivemos casos que positivou as duas sorologias, né, no teste de sangue, mas, clinicamente, como o manejo das duas acaba sendo mais próximo com a hidratação, o controle de sintomas, a gente está conseguindo ter esse manejo mais tranquilamente aqui. Mas não é só em Alvilândia que a chikungunha tem avançado. Maracaí, na região de Assis, soma cinco casos locais e três importados. Marília tem um caso local e um importado. O mesmo ocorre em Paraguaçu Paulista e Lupercio. Campos Novos Paulista tem um registro importado. A cidade de Alvilândia tem uma característica bem peculiar. Uma grande parcela da população trabalha em cidades vizinhas, como em Marília, Garça, ou até mesmo fora do estado. Segundo a Secretaria de Saúde, isso teria facilitado a introdução da chikungunha no município. Aqui é um pessoal que trabalha muito na região de Marília, Garça, e trabalha em outros estados também. Então, para nós, eles viajam, são viajantes, então por isso que é muito novo. E quando saiu esse caso de chikungunha, para nós foi bem novo mesmo, que a gente buscou a DRS para ter informações como que era feito todo o trabalho, por conta da chikungunha, como que funcionava. Nas ruas, a população faz o que pode para se proteger. A questão é de cuidar, né? Não deixar água parada no quintal. Uma coisa que eu faço hoje lá no quintal tem os animais, então tem que ter água fresca toda hora, né? Está limpinho, tem que limpar, não deixar água parada, não tem pneu, né? O povo reconhece o esforço das autoridades da saúde, mas sabe que só isso não basta. Cláudia, a prefeitura está fazendo a parte dela, né? Está. Hoje vai haver três dias que está passando veneno. Está indo a casa em casa das pessoas? Está. Está todos os dias. As pessoas muitas vezes não colaboram, né? Criando, com criador. Tem gente que não ajuda, né?